Agora eu vou criar a opção onde vamos editar um produto, onde nós vamos ver o produto para editar e já vamos fazer a edição em si. Não só tem o formulário onde vai ter os dados do produto para me editar, mas também a edição efetivamente. Então vamos lá. Bem simples fazer isso. Então primeiramente eu vou adicionar aqui uma opção para mandar para a nossa rota de editar. Então aqui na nossa listagem. Então vem aqui no nosso index, que é o que faz a listagem dos produtos. E aqui nas actions aqui da listagem, dentro do 4H, eu duplico esse card aqui. Esse aqui eu vou mandar para a rota quando clicar nele, a rota chamada products edit, que vai mandar lá para a action edit do nosso product controller, passando aqui o ID do produto. Lembrando que eu estou passando trabalhando com o ID, mas podia trabalhar com qualquer registro único, a URL ou qualquer outra informação que tenha. Aqui eu vou passar um texto chamado editar, depois pode passar um ícone, qualquer coisa, enfim. Então aqui já está ok. Nós já temos aqui a nossa view de edit. Legal? Veja que ela já está implementada, nós implementamos ela antes. Então tem que editar o produto, editar o produto, passando aqui o ID, enfim. Legal? Então o que nós vamos fazer? Primeiro passo. Vou lá no meu controller. Deixa eu conferir lá como é que está o nosso product controller. Está aqui o nosso método edit. Está aqui o método edit. Recebo aqui o ID do produto que eu vou editar. E por enquanto eu simplesmente passei o ID para a nossa view. Eu vou mudar essa lógica aqui. Então o que eu vou fazer? Posso copiar a lógica daqui do nosso show. Então aqui eu vou recuperar o produto através do seu ID. Uma vez recuperar o produto, eu passo o produto para a nossa view. Certo? Então a nossa view vai estar dentro de admin. Pages, produtos, edit. Exatamente essa view aqui. Aqui eu vou ter aqui o título, por exemplo, editar o produto. Posso passar o ID, o nome do produto aqui. Vamos passar a variável produto para cá. Posso utilizar dessa forma aqui. Editar o produto. Posso passar de novo aqui o nome do produto. A action aqui desse formulário é justamente essa mesma. Então a rota é products update. Tem que passar o ID do produto que eu vou editar. O método de envio é put. E eu preciso passar também o csrf. E aqui nós temos o name e a description. Para me trazer esses valores aqui preenchidos, o que eu posso fazer? Aqui no value, nós já temos nossa variável aqui, no caso, a variável product. Então eu posso simplesmente passar product name para o valor desse aqui. Para esse daqui que é description. Product description. Deixa eu ver o que é mais de informação que eu tenho aqui no produto. Deixa eu pegar o nosso create. Gostei que eu peça esse mesmo formulário aqui. E depois eu vou mostrar a lógica que nós vamos aproveitar esse cara daqui. Então aqui eu colo o nosso formulário. Aqui eu não utilizo o old. Aqui no caso eu vou passar o próprio valor do produto em si. Vou fazer essa lógica aqui para todos. Aqui já vai trazer preenchido o value aqui com o valor do produto em si para eu poder editar. Feito. Se eu atualizo aqui agora. Tem que ter nossa opção de editar. Se eu venho na editar então. Está dando aqui, indefinida, variável id. Estou utilizando essa variável id em algum lugar da nossa view aqui. Que é a nossa view edit. Deixa eu ver onde eu utilizo ela aqui. Ah, aqui não é id. E aqui eu tenho que passar para o product id. Está aqui. Veja editar o produto. O nome do produto. Aqui eu posso colocar as informações dele. E se eu mando submeter aqui por exemplo já. Ele já vai cair corretamente lá no nosso meta update do nosso product controller. Passando o id. Então aqui no nosso meta update eu já vou implementar também ele. Então veja o nosso meta update eu também recebo aqui o id do produto. E eu vou deixar esse mesmo debug aqui. Debug aqui só para a gente ver se a mãe está chegando aqui. Então eu verifico se encontra o produto pelo id. Se não encontra faz um redirect back. Talvez eu possa violar esse formulário aqui. Para a gente vai ver aqui em inspecionar elemento. Eu posso vir aqui na action do formulário por exemplo e violar. Passar aqui um produto que não existe. Se não tivesse validado aquele if lá que a gente fez. Ele geraria um exception. Tanto é que você tentar enviar aqui agora. Veja que ele voltou para cá. E agora vai a action da correta. Se eu mando enviar. Caiu lá no nosso editando produto 76. Perfeito. Para editar um produto aqui. Nós já temos aqui o detalhe do produto que eu quero editar. É bem simples ver essa edição aqui. Aqui eu simplesmente faço product. Product. Update. E aqui eu passo todos os dados para editar. Posso passar um array. Essa é uma das formas de editar. A forma para mim mais fácil de editar. Então aqui eu posso pegar aqui um request. All. Então nesse caso aqui. Eu estou pegando todos os dados que vêm do formulário. Lá no nosso model product. Eu já tenho um fillable. Que garante quais colunas podem ser preenchidas. Isso daqui é return to row ou falso. Eu nem preciso verificar se return to row ou falso. Porque se deu o exception. Ele gera o exception aqui. Se deu certo. Eu posso simplesmente redirecionar. Novamente lá para a listagem dos produtos. Por exemplo. Então se deu certo aqui. Veja que está bem simples aqui o nosso método. Eu redireciono para a rota. Que faz a listagem dos produtos. Atualizo aqui. Confirmo o review. Ele vai editar o nosso produto. Teoricamente editou com sucesso. Só que agora eu vou colocar outros valores. Só para a gente ver que se realmente editou. Quis update. Vou colocar um valor aqui agora de 14. E vou mandar enviar. Editou com sucesso. Então a nossa edição em si está funcionando perfeitamente. O que eu ainda posso fazer para melhorar esse cara daqui. Vamos ver aqui que o nosso edit. Sabe a nossa view aqui de edit. E a nossa view de create. Elas estão praticamente repetidas. Ou seja. Não ficou tão viável isso daqui. Porque a gente está repetindo o código. Se um dia eu tiver que adicionar mais um campo. Tanto no nosso trabalho de produto aqui. Eu tenho que tanto no nosso view de create. E nossa view de edit. E incrementar essas duas opções. Então o que eu posso fazer aqui. Aqui tem de produto. E eu posso criar um new folder. Chamado partials. Por exemplo. Pode ser qualquer um que você quiser. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado form. E nesse arquivo aqui eu vou centralizar o nosso formulário. Então eu vim aqui no nosso formulário. E tudo que é comum entre o create e o edit. Eu levo para lá. Aqui eu posso trechar inclusive aquela diretiva csrf. Vou dar um ctrl x até nela aqui. Aqui eu não preciso ficar repetindo ela nos dois formulários. Certo? Então tudo que é comum aqui. Eu deixo aqui. Legal? E aqui. Basta simplesmente eu fazer o include. Então aqui eu faço o include. Do nosso form. Então onde que ele está? Ele está dentro de. Deixa eu conferir aqui. Dentro de admin. Pages. No caso. Products. Dentro de products tem uma pasta chamada partials. Que é a que a gente acabou de criar. Form. Feito. E sim. A alert aqui eu também posso deixar para lá. Para deixar esse cara aqui bem enxuto. Veja que o nosso create aqui ficou bem enxuto. Até esse. A alert eu posso deixar aqui. Não tem nenhum problema. E o mesmo processo aqui eu vou repetir para o nosso edit. Então o edit aqui eu só vou deixar apenas o nosso method put. Vai especificar o tipo de envio desse formulário aqui. E. Aqui eu incluo o mesmo formulário. Também ficou bem enxuto aqui. E o que eu vou fazer aqui? Uma coisa bem importante. Se eu tentar cadastrar hoje. Provavelmente vai estar ok. Só que o editário não vai trazer os dados preenchidos ainda. Só para conferir aqui. Você vai no nosso cadastrar. Veja que o cadastro está ok. Então aqui eu posso continuar cadastrando perfeitamente. Só que se eu vier no nosso editar por exemplo. Como ele utiliza o nosso formulário. Ele não vai trazer os dados preenchidos. Não trouxe preenchido. O que eu posso fazer? Nós já sabemos que essa diretiva aqui. Eu posso passar uma variável. Ele verifica se existe o valor dela. Se existe ele imprime. Se não existe eu posso passar um valor de full. Que é exatamente isso que eu vou fazer. Então aqui por exemplo. No nosso field name. Então aqui eu posso pegar a nossa variável product. Que eu sei que essa variável product. Ele só vem para cá no nosso edit. Então se existe ela. Imprime o valor dela. Caso contrário. Imprime old name. Vamos repetir o mesmo processo aqui para os demais. Então se existe. No caso aqui. O price. Imprime ele. Caso contrário. Imprime old price. Certo? Teoricamente está ok. Para a imagem não tem como fazer isso. Você pode por exemplo verificar aqui. Se existe. Podia fazer aqui um if. Uma direitiva if. Verificar se existe. Image. Se existe imagem. Eu podia fazer uma pré-visualização da imagem. Enfim. Essas aqui são só ideias. O céu aqui é o limite para trabalhar. Então se eu vou editar hoje. Veja que já trouxe perfeitamente. E se eu edito em si. Funcionou. Se eu usar um cadastro também. Vamos ver. Aqui ele inseriu de forma errada. Deixa eu ver para quem é name. Seria esse valor aqui. Description. Description. Price é o trocado aqui. Deixa eu ver porquê. Deixa eu voltar aqui. Ah. Eu coloquei trocado os valores. Depois quando a gente fizer as validações. Obviamente isso não vai acontecer mais. Mas nosso cadastro. Também está funcionando perfeitamente. Tem só a questão das validações. Nós vamos ver isso mais adiante. Tchau.